Quando a Genetrópica passou a ser selecionadora de Senepol, existia uma dificuldade muito grande, porque nós não tínhamos embrião disponível, nós não tínhamos fêmeas, jovens, doadoras, nós não tínhamos disponível no mercado. Nós tentamos fazer algumas parcerias com uma doadora, com outra doadora, com uma novilha, mas ficava muito complicado, nós tínhamos uma dificuldade também de banco de sêmen. Então, acabou que, vamos dizer assim, em um período de um ano, acabou filtrando tudo para que fizesse uma parceria forte, muito forte, nós chegamos a ter 15 doadoras em parceria, a Genetrópica com a Grama, que eram filhas daqueles embriões importados, históricos embriões importados que a grama tinha trazido, e algumas eram, algumas doadoras, eram filhas daquelas doadoras que foram fruto da importação. Então, com isso, nós entramos numa, vamos dizer, numa prateleira lá em cima, porque já tinha uma seleção da grama, então nós entramos de parceria 50%. A ideia de depois criarmos um grupo parceiro foi exatamente em função disso, porque depois de tanto estudo, de tanta busca, nós chegamos à conclusão que essa era a melhor forma. Ali você tinha quantidade, qualidade e um propósito, uma filosofia de trabalho, como o Júlio Fernandes sempre dizia, que era essa, de trabalhar em parceria, sempre foi esse, até um lema, o slogan da grama era calcado nisso, mais que uma raça, uma filosofia de trabalho, então ele tinha essa filosofia. Então, quando nós encontramos isso na grama, não teve mais dúvida, nós acabamos com todas as outras parcerias e concentramos na grama, até porque tinha uma genética muito diversificada. Acho até que a grama já poderia estar fazendo esse evento em comemoração aos 10, mas está fazendo aos 15, muito melhor. Então, não é sempre que se faz 15 anos, e numa raça como a Senepol, a raça Senepol que, na verdade, um dos motivos de chamar sempre a atenção do Júlio é o seguinte, a grama é o criatório número um da associação. Muitos não sabem disso, mas a grama é o criatório número um da associação da raça no Brasil, é fundadora, junto com a Nova Vida e tal. Então, eu acho que foi um momento, pelo menos, aguardado, depois de 15 anos, para ter o primeiro leilão grama, afinal de contas, cuidando também da grama. O Júnior, o seu Zé, agora, talvez o seu Zé tenha puxado um pouco a orelha dele também. Deve ter chamado de convocado, porque um bom treinador não convoca jogadores que não estejam ao nível, em determinado momento, de participar, num evento de comemoração de 15 anos de seleção de uma raça que tem uma responsabilidade, um crescimento tão portentoso no Brasil, e que a grama participou desde o início, faz parte da história do Senepol, as importações primeiras da grama, e intermitente. Nunca teve nenhum precalço a seleção da grama, né? Não ficou cinco anos parado, três anos parado, porque... Não, sempre buscando aperfeiçoamento e as parcerias, e os meios, o modo desoperante da grama sempre foi no sentido de estar fazendo quantidade com qualidade, mesmo nos momentos mais difíceis da pecuária e do cruzamento industrial, né? Deixamos ele à vontade, não só para convocar, mas para escalar um lote realmente diferenciado, com toda a garantia da Genetrópica e da avaliação do Safira, né? Tem uma chancela bem grande. A escolha dele, a garantia da Genetrópica e a chancela do Safira, né? Da avaliação do Safira. Oferecemos algumas alternativas e acabou prevalecendo duas bezerras, que já vão semana que vem, agora entra nesse Safira já, né? Dia 3 de abril está indo para começar a prova do Safira, né? Leilão agora em maio, então, são duas bezerras, filhas de Safira top 10, com Prosperity. Então, quer dizer, é um lote, assim, bastante destaque, por ser Prosperity, né? Um touro que não existe, sem comercialmente disponível, e é o único touro top 0,1% da raça, em duas vacas que já passaram por lá há algum tempo e que estão aqui até hoje produzindo, parindo, criando bem, produzindo embriões e produzindo animais dessa categoria da convocação aí da grama. O comprador vai poder escolher a melhor, né? O comprador vai poder escolher a melhor. Ah, é, com essa opção de escolher a melhor, depois da prova, né? Escolher a melhor. Acho que vai ser um problema bom. Ah, é, com essa opção de escolher a melhor. Ah, é, com essa opção de escolher a melhor. Ah, é, com essa opção de escolher a melhor. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto